Música Olha o que eu tenho meu irmão Perdido o certo em tua direção Olha o que eu tenho meu irmão Perdido o certo em tua direção O berro falou, calou o corpo no chão Quem mata morre, morre com arma na mão O berro falou, calou o corpo no chão Quem mata morre, morre com arma na mão Me diz quanto vale uma vida O preço de uma bala de um calibre qualquer Me diz quanto vale uma vida O preço de uma bala de um calibre qualquer A doze faz, pum, uma metralha, ratatá E o alvo pode ser você A doze faz, pum, uma metralha, ratatá E o alvo pode ser você Me diz quanto vale uma vida O preço de uma bala de um calibre qualquer Me diz quanto vale uma vida O preço de uma bala de um calibre qualquer Me diz quanto vale uma vida O preço de uma bala de um calibre qualquer Me diz quanto vale uma vida O preço de uma bala de um calibre qualquer Todos aprendem desde cedo a rezar Todos aprendem desde cedo a respeitar A lei do medo rege em qualquer lugar Na rua, no trabalho ou dentro do seu lar Aqui todo mundo tá na mira Playboy, favelado, bandido ou tira Sei já queimar roupa ou de uma bala perdida O tiro de um envolve, não deve aliviar E diz quanto vale o avião O preço de uma bala, de um calibre qualquer E diz quanto vale o avião O preço de uma bala, de um calibre qualquer E diz quanto vale o avião O preço de uma bala, de um calibre qualquer De um caminho qualquer De um caminho qualquer